Música Olá galera do DENI que vos fala, sou eu seu Deus único encarnado, o cão que atenta Estou aqui nesses terceiros dias de jogos em Salvador, pra pegar pra eliminar de Suécia e Japão E depois Brasil e Dinamarca E dessa vez eu não vim sozinho, estou aqui com meu irmãozinho querido O Pitbull do Apocalipse Pedi pra ele ser meu cinegrafista pra eu aparecer mais Só que o desgraçado é que ele me cobra mil reais a hora, eu não vou pagar não É isso mesmo Vai, aparece aí, seja homem rapaz, aparece, diga oi pro pessoal É um moleque Bom galera, no primeiro jogo, na primeira série de jogos que teve aqui dia 4 de agosto Eu vim com a camisa do Brasiliense, aquele modelo clássico penteadeira de puta No segundo eu vim com a camisa do glorioso River Atlético Clube no Piauí E agora, como não podia deixar de ser, estou com a camisa de outro time fraco Oh, vocês são suecos de onde? Suecos lá na Santa Catarina, né pô? É daqui na Bahia Porra Você veio de um lugar longínquo e reconde, tal como a Suécia É verdade A Suécia vai perder de quanto hoje? Vai ganhar de 5 a 0 5 a 0, sempre aí meu ouvinte, esse time vai passar alguma coisa? Isso é de Embra E a Embra no céu e o time na terra Beleza Japones? Real japonês? Ah, porque há muitos fakes japoneses aqui Ah, o Japão vai perder a Suécia por 3, 4 ou 5 gols 5? 5? 5? Isso é um suporte optimista Obrigado Meu japonês tá ruim, hein? É... Véi, na boa, os coreanos eram mais animados Não acredito Pronto, Pitbull do Apocalipse Então... essen 话 피za Porra Más animados Para Nippon, minha porra! Galera, o povo lá do Japão não tava de muito papo, não. Mas olha, galera, olha só o presente que eu ganhei. Para Nippon, minha porra! Galera, como Olimpíada também é cultura, eu também aprendi um pouco de japonês. Daregai Jaini Katsudaru, que em português quer dizer, quem vai ganhar a partida. Rapaz, meu irmão, tá com a fome desgraçada aqui, tá detonando as coxinhas aqui da lanchonete, peraí. Hey, swedish? Real swedish? We'll be beaten by Japan by 3, 4 or 5 goals. We're sure not. We know wins 2-1, we too. 3-0. You are optimist, I like that. Thank you. Daregai Jaini Katsudaru. Daregai Jaini Katsudaru. Japão. I'm improving my Japanese. Eita. E eis que eu estou me armando aqui no Pokémon GO! Acabei de capturar o Pokémon! O torcedor do Confiança! É o segundo torcedor do Confiança que eu capturo aqui no estádio. Pegou o Pikachu já. Pikachu ainda não peguei não. Mas já peguei dois do Bangku. Ah, com o Bangku. Cara, ainda existe o torcedor do Bangku, velho. Do Bangku. Tem confiança. Você é o segundo. Você é o segundo. O dragão, porra. Você é o segundo que eu acho. Daregai Jaini Katsudaru. Daregai Jaini Katsudaru. Katsudaru. Galera, os japoneses são de extremos. Quando querem ser simpáticos, não tem melhor. Até o galera aí que está tímida. O que? O que aqui, velho? Tá. Mas você sabe que para o jogo do Brasil, a gente vai ter que ir para o nosso lugar. Você tem outro Pokémon. Torcedor do Juazeirense. Agora! Pronto. Hoje está ruim de caçar Pokémon, mas eu estou conseguindo capturar alguns. Bora, Japão, minha porra. Agora! Bora, Japão, minha porra. Bora, Japão, minha porra. Minha porra. Minha porra. Minha porra. Velho, vai ser foda achar sueco agora. Porque meu irmão caiu de amores pela torcida do Japão e não quer mais sair daqui. Isso, senhores, é exemplo típico de como fazer amigos e influenciar pessoas. Esses, senhores, é o Pitbull do Apocalipse. Vamos, vamos, meu irmão. Vamos, vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.